Vamos seguir porque agora tem contagem regressiva para a Oktoberfest em Blumenau. 100 dias para a festa começar, Maria Esther. Esse ano promete ser mais do que retomado esse evento aí, né gente? Referência também de investimentos no município, viu Fernando? Oktoberfest esse ano promete. É turismo, rede hoteleira, enfim. Olha ali ó, as assinaturas dos convênios que aconteceram. Porque o seguinte, a Oktoberfest está de volta e será gigante. A cerveja Spaten será a cerveja oficial da Oktoberfest. E além de toda a cultura alemã, a gastronomia, as marchinhas, este ano uma novidade, também shows nacionais em um camarote da Spaten. Bora pra lá? Quem tá com a gente, direto do palco desta festa, é a nossa Suelen Schelsen. Ao vivo na Vila Germânica, onde acontece a festa, Suelen, eu já quero saber se você já garantiu o seu ingresso da Oktoberfest pra este ano. Bom dia. Bom dia, Maria Esther. Ainda não garanti, mas com certeza a gente vai participar aqui de todas as edições, de todos os dias da festa. E que esse ano promete ser mais do que especial, né? Depois de dois anos de pandemia, tá todo mundo na expectativa aqui pra 37ª edição da Oktoberfest. Inclusive, na noite desta terça-feira, além de ser anunciado o lançamento da festa, com várias atrações, o que terá de novidade na festa, também teve a divulgação de novos investimentos no turismo aqui da cidade. O secretário de Turismo, Marcelo Gróio, conversou com a gente sobre esses investimentos e também sobre a expectativa da festa. Confira o que ele disse. Temos nos preparado o dia, todos os dias, desde a última, infelizmente, que por duas edições nós não tivemos, mas vamos celebrar, celebrar de uma maneira que Blumenau sabe celebrar. Será uma grande Oktoberfest, a maior de todas, e nós esperamos contar com todos, blumenauenses, catarinenses e brasileiros aqui, nessa que é a maior festa das Américas, a Oktober das Américas. Além das equipes da Prefeitura, a Secretaria de Turismo também tiveram presentes autoridades. O governador do estado também esteve aqui em Blumenau, onde foi anunciado a ampliação e a revitalização do Parque Vila Germânica. Além da aquisição de dois terrenos aqui próximos à vila, os investimentos previstos de mais de R$ 2 milhões do estado e mais de R$ 100 mil do município. Além disso, também foi anunciada a construção de um centro de convenções, que vai ser construído aqui em frente ao Parque Vila Germânica, que também recebeu o nome do ex-secretário de obras, Paulo França, que dedicou parte da sua vida aqui como servidor público de Blumenau. A previsão de conclusão dessas obras é de 12 meses a partir do início dos trabalhos. Também foi lançada uma licitação de concessão para o Museu do Futebol aqui em Blumenau. A proposta é promover uma pesquisa com ênfase na história esportiva, tanto local, nacional e internacional. Então, além de falar dessa tão esperada Outtoberfest desse ano, promete ser um pouco mais do que especial, né? Depois de dois anos de pandemia, todo mundo está na expectativa por aqui. Vão ser shows nacionais que a gente vai ter por aqui. Além disso, a gastronomia está um pouco diferente, novos pratos foram acrescentados ali no cardápio. Então, está todo mundo nessa expectativa, porque esse ano promete movimentar o turismo aqui em Blumenau. Além, é claro, dessa divulgação dessas novas licitações, esses novos investimentos para o turismo aqui em Blumenau. Então, além dessa opção da Outtoberfest, movimentar o turismo aqui, tem essa opção também de novos investimentos, novas obras que prometem atrair mais os turistas para cá, movimentar a economia local. E, é claro, vai ser um benefício para quem mora aqui também. E eu quero saber de vocês. Vocês vão vir para Outtoberfest esse ano? A expectativa está grande por aqui. Você tem dúvida ainda, Sueli? É claro que a gente vai dar um pulinho lá, né, Fernando Machado? Com certeza.